Fala família, tudo bom? Estou aqui na frente da Caim Motorshop de Chiquinha Mas eu não vou viajar com a Chiquinha não, hein? Então hoje vocês vão me acompanhar aí e vão conhecer qual é o equipamento que eu vou fazer essa viagem Pra buscar uma lá acabada lá em Campinas, na Royal Enfield Campinas E claro, eu tenho o apoio da Caim Motorshop e dessa empresa aí que forneceu os equipamentos aí pra viagem Que vocês vão conhecer agora E aí Chico? Tudo bom? Beleza, tudo bem? Vamos lá? Vamos! É um dia especial Seguinte, eu vim aqui buscar uns equipamentos aqui de uma empresa que está me apoiando pra fazer essa viagem Parcerassa Querida empresa, que já é muito importante pro Brasil já há muitos anos Que fornece equipamento pro motociclista no Brasil já há muitos anos, muito conhecida E eu já sou cliente dessa empresa há pelo menos, acho que há quase 10 anos Quase 10 anos que eu já compro produto dessa empresa Mas antes eu queria que você mostrasse algumas coisas Bom, vamos lá! Então, a gente está falando da Tex, que é uma empresa super parceira da loja Parceira de alguns anos com a gente Que é antiga no mercado, a Tex está aí produzindo acessórios pra motociclista há muitos anos Faz jaquetas que vira e mexe, a gente está andando na rua, você vê lá aquele Tex no fundo das costas do piloto e a gente sabe que ele está usando equipamento de altíssima qualidade A gente é tão parceiro da Tex, que a gente tem um espaço reservado aqui na loja só pra produtos da Tex E a gente chama aqui de Espaço Tex E aí aqui a gente tem os produtos que são super top Essa linha, Chico, a gente até já fez vídeo há alguns meses atrás Falando da linha 2020 Que é uma linha nova, completamente inovadora Com produtos aí de alta qualidade Me amarro nesse design assim, nesses botões Olha que legal esse aqui, cara Um acabamento bem refinado, os botões emborrachados aqui, né? Esse tecido diferenciado, um tecido altamente resistente, mas bem diferenciado Todas as proteções certificadas pela comunidade europeia Então, os produtos da Tex, pra mim, estão super top Essa linha 2020 veio pra retomar um mercado aí que tinha ficado mais disputado A gente até falou sobre isso em outros vídeos, Chico Essa linha aí dessa parca, da jaqueta Defender É uma faixa do mercado muito concorrida com outros produtos Mas a Tex veio inovando muito em 2020 Trouxe produtos de altíssima qualidade E com um custo muito legal Vou lhe dizer que o custo dessa jaqueta Defender, pra mim Ela é muito diferenciada, muito legal pra poder a gente usar ela aí do motocicleta de um modo geral Então... Deixa eu só falar uma coisa Muita gente fica reclamando por que a gente não fala de preço Preço muda O vídeo fica Infelizmente aqui no Brasil O vídeo vai ficar anos no ar, né? O preço muda porque a gente tá no Brasil Se a gente estivesse fora, a gente até já teria aí um Não teria mudança, tanta mudança de preço Mas existe, o dólar flutua E eu queria que você falasse por que a gente não fala de preço Já que você é o nosso especialista aí das nossas lives O pessoal já conhece muito o mercado Então, Chico, a gente vive em um país que infelizmente ainda tem uma insegurança econômica muito grande Muitos altos e baixos A gente fez live recentemente falando sobre alta de dólar E a gente fica até brincando Ah, no fim do ano o dólar vai dar quanto? Vai dar R$5,20, R$5,40, R$4,70 Então o dólar impacta muito esses produtos Todos os produtos de EPIs, né? São importados, boa parte deles, as matérias-primas são importadas Às vezes o próprio produto é importado Então ele sofre impacto de dólar muito direto Então pode ser que no final do ano o dólar bata R$5,70 E aí as empresas... E role alguma promoção, como eu já vi promoção aqui Que vocês fizeram que... Lembra de uma promoção, não precisa falar marca Mas o produto era R$1.100, vocês fecharam por menos de R$1.000 Isso, a gente sempre vai estar buscando E quando tem, eventualmente, não é muito comum acontecer isso Mas às vezes o produto pode baixar de preço A gente repassa para o cliente através de promoção E quem quiser saber o preço, a gente não vai falar de preço Não vamos falar o preço Eu sei que o pessoal vai ficar chateado Mas ó, quem quer saber o preço, faz como? Pode mandar pelo Instagram Pode mandar até nos comentários aqui do vídeo Que eu acompanho os comentários, respondo O Chico sabe disso, eu sei que estou lá olhando E pelo WhatsApp da gente Que está aí, o Chico sempre bota aí no rodapé dos vídeos Pode mandar o WhatsApp A gente está aqui o dia todo respondendo todos os clientes Manda um WhatsApp e na mesma hora a resposta vem E você vai saber valor, parcelamento, desconto Lembrando, desconto especial de inscrito Isso Então você precisa dizer, ó, sou inscrito do Chico E aí o desconto vai sair lá Porque a gente tem desconto especial Desconto é real, tá gente Essa, qual a top vendas aqui na KM? Tem uma top vendas Qual das duas aí? E eu não estou falando nem das concorrentes Eu estou falando que realmente essas aí são as que vendem mais, né? A jaqueta Defender, Chico, eu acho ela uma jaqueta que é barata É um preço, assim, o barato você sempre faz essa ressalva É claro que você tem que olhar as condições financeiras Sim Mas eu acho que de um modo geral Comparando com outros produtos De outras empresas A Defender pra mim É um custo-benefício muito bom Porque você vai ter uma jaqueta de alta qualidade E é alta qualidade mesmo, Chico Botãozinho refinado aqui Emborrachado Sabe? Os bolsos são bem refinados Vedado com zíper Tá vendo? Pra você não ter risco do seu equipamento Você botar carteira, documento, cair Então é bem detalhado Um tecido diferenciado Resistente Proteções certificadas pela comunidade europeia Então assim, um produto de altíssima qualidade E com custo Que pra mim é bem curta Bem interessante em relação a outros concorrentes, tá? Você tem uma jaqueta bem vedada Fecha Tem proteção térmica Se você pegar um dia frio Eu vou pegar Ainda que aqui em Salvador a gente... A gente tira, né? Mas se você vai agora pra São Paulo Lá você vai pegar temperatura baixa Porque a gente andou vendo aí esses dias Que lá tava dando 17 graus, 18 graus Isso aqui E na estrada é mais baixa ainda a temperatura Com a velocidade, com o vento A sensação térmica diminui ainda mais Então essa manta térmica aqui É um produto diferenciado Não é uma jaquetazinha qualquer É uma jaqueta que te dá um nível de proteção De conforto Que faz toda a diferença Quando você tá pela... E o que eu acho legal Que a gente tinha até comentado num outro vídeo Que a gente falou do lançamento Aquele vídeo que a gente fez meses atrás É que a Tex Ela foi pra briga Tex líder de vendas Líder de... Nesse segmento a Tex É líder Só que a Tex sentiu a porrada dos concorrentes E aí veio pra briga E aí trouxe... E por isso que eu acho legal a concorrência Porque faz com que Quem tá lá no topo Não se acomode E lance um produto melhor Melhor Com custo mais baixo Porque vem pra briga mesmo E a Tex veio Em 2020 a Tex veio com uma briga ferrada Porque ela veio com um produto muito bom E assim, Chico A gente teve informação bem recente Do marketing da Tex Que nesse ano ainda Final do ano Início do ano que vem Vai ter mais lançamentos Sério? Da Tex Os caras estão muito arrojados Mas em que segmento? Jaqueta, bota? Jaquetas com novas modelagens Com novos acessórios Tem coisas ligadas aí A airbag A gente liga Sério? Vai ter muita coisa legal Sério mesmo? Vai, muito lançamento E aí quando a gente pensa Bom, aí eu vou deduzir, tá? Não sei Estou sabendo isso agora Quando a gente pensa Que a Tex já vai trazer Um equipamento com airbag Então isso vai ficar mais acessível Vai, isso vai começar Eu acho, Chico Aí até um lance Pra gente começar a olhar Alguns... Airbag já existe há alguns anos Sim Em acessórios Mas era muito caro Muito pouco funcional Eu tinha algumas questões Está surgindo uma tecnologia Sobre airbag aí Que eu acho Que em alguns anos Vai ser um acessório Quase que full Quase que Vamos dizer De linha Em alguns acessórios, tá? Minha sensação é Esse é um negócio que Futurologia Estou fazendo aqui futurologia Pô, cara Mas eu estou achando Que é muito próximo, viu? Mas eu acho que Essa tecnologia de airbag Vai começar a vir Produtos mais acessíveis Porque eles estão começando A ficar mais populares Quem acompanha aí Superbike Vê os macacões de pilotos lá Sim Ele já tem uma luzinha azul Fica piscando no braço Não sei se você já reparou isso Não Quem acompanha mais Fica olhando mais isso Eles tem uma luzinha azul Fica piscando no braço Aquilo é um sensor Que ele identifica A velocidade do corpo É o acelerômetro, né? E ele identifica Se o cara está caindo Sim, é o acelerômetro Como a gente tem no celular E antes do cara bater no chão O airbag dispara Caraca, velho Porque antigamente Tinha o negócio do fiozinho, né? Sim, a cordinha Que aí quando você cai Eles te caram e dispararam Isso, pronto Isso era pouco funcional Porque se você esquecesse E saísse da mão Caraca, velho Pudia disparar o airbag Agora não É um acelerômetro Como vocês dizem Será que a Tex vai trazer isso também? Não sei Eu acho que é uma tecnologia Que vem Mais pra frente Vem breve Caramba, mas se Tex trouxe É mesmo da cordinha Eu estou dentro, viu? Vai vir coisa nova Estou dentro Coisa nova é muito boa Então eu acho que a Tex Está com uma estratégia Muito arrojada De produtos muito bons Com custo muito legal Porque eles fazem um produto Pra essa faixa De competição mesmo De produto Acho que vem Coisa muito boa E já estamos Com vários produtos Muito bons Até que sempre foi famosa Conhecida Pela jaqueta Mas a Tex Tem luva Tem bota Tem Calça Que na minha opinião É a melhor do mercado Na minha opinião Essa calça É a melhor do mercado Ela veste muito bem Sabe? Ela não fica aquela coisa Trambolhuda É um sacão Fica bem vestida Proteção térmica também, né? Tem proteção térmica também Essa calça Eu acho ela Muito top Ela tem a sanfonazinha Aqui atrás Com zíper Pra você emendar Com a jaqueta Sim Pra não ficar aquela abertura Aqui, né? Pra entrar água Então assim Detalhe Refino Essa sanfonazinha Pra você ganhar movimento Na moto Então, sabe? Coisas, detalhes Assim que são muito Faixas refletivas Faixas refletivas Atrás Pra quando você estiver na moto O farol te iluminar Aqui proteção Na parte de baixo Reforçada Muito importante Na lateral também Proteção Nas laterais Proteção Então assim Sanfona no joelho Pra você também ter conforto Pra dobrar Pra mim Muita gente esquece a calça, né? Então, Chico Acha que a proteção É só a jaqueta, né? O pessoal acha que calçadinhos Protege Calçadinhos Não protege Igual papel Nada Calçadinhos no asfalto Rasgam igual papel Então, quando você viaja de moto Gente, não esquece de comprar o conjunto Não esquece E se você já tem jaqueta Compra calça E se você tem jaqueta De outra marca Não tem problema Pode comprar jaqueta Calça Tex Com outra marca Se você tiver Ou kit Ou se você tiver Uma outra calça Você compra uma jaqueta Tex Na minha opinião Você deveria comprar o conjunto Exatamente porque você tem A conexão dos dois Então você já faz logo O teu planejamento Quando você comprar Comprar logo o conjunto Tex Na minha opinião Eles trouxeram Essa nova coleção Pra brigar com as concorrentes Pra brigar E pra ser melhor Do que as concorrentes Com preço Muito competitivo Se você tá em dúvida De preço De faixa de preço Vai naquele vídeo anterior Que a gente fez Que a gente tá falando Mais ou menos dos preços A gente fala preço Tem que levar em consideração Que o vídeo foi feito Meses atrás Eventualmente pode ser Já mudou Não mudou Com certeza mudou O dólar subiu Mas ó Tem mais alguma coisa Que você quer mostrar da Tex Além disso Eu queria só comentar Sobre Só para o pessoal saber Porque é legal Que como a gente é Referenciado Da Tex Você tá vendo aqui Aqui na Bahia A KM É loja oficial da Tex Nós temos Com esse espaço aqui Especial da Tex Uma parceria muito forte Com a Tex Temos um espaço Dedicado a ela Então Aqui em Salvador Aqui na Bahia Quem quiser produto Tex Com certeza aqui Vai ser a casa dele Então a gente tem como Proporcionar ele Uma variedade de produtos Preço A gente tem muito Como Negociar Porque a gente é Uma loja oficial da Tex E isso faz com que a gente tenha Um diferencial Para oferecer Aos nossos clientes E ao inscrito Do seu canal Assim Luva de couro Tex só fabrica Cordura Não Tex fabrica couro também E essa luva de couro Olha só Ela é toda furadinha Aqui ó Para gerar ventilação Quem usa luva de couro Quem é inscrito E usa luva de couro Sabe que uma característica Do couro É esquentar O couro esquenta Pela própria natureza Do material Que o couro se compõe Olha isso aqui Proteção E ele segue a mesma linha Como se fosse um perfuradinho Como se fosse um perfuradinho Ela é completamente anatômica aqui Não Eu achei o design Que acompanha essa parte aqui Não é perfurado não Tá gente Porque dá uma impressãozinha O tecido daqui do dedo Para dar mais conforto Deixa eu só vir aqui Essa aqui é a prova dos nove Porque tem marca Que coloca Uns negocinhos aqui Uns desenhos Que não vale nada Que é quando você usa sai E se você observar aqui Na palma da mão Essa região aqui É reforçada Se você cai de moto Você já sofreu um acidente Sabe Quando você mete a mão No asfalto A parte da sua palma da mão Que mais sofre pressão É exatamente essa aqui Na frente E tem essa questão E aqui é para dar o grip Isso aqui é um silicone Para dar grip No acelerador Para não escorregar É bem específico aqui Olha a diferença Para você aumentar o grip Para no acelerador Outra coisa legal É para o celular Touchscreen Específico Olha galera Essa aqui é para você Que usa celular Você não perde a possibilidade De usar o celular Ou touchscreen GPS Mas eu vejo que essa é uma luva Para uso urbano É uma luva de couro Uso dia a dia Bem dia a dia Ventiladinha Aqui furadinha Para dar ventilação Tirar o calor de dentro da luva Você tem aquelas porradonas mesmo Aquelas luvas porradonas Tem a A Reis Cara já usei essa Eu fiz um teste aqui Com essa Essa para mim É a melhor de todas É a porradona mesmo Que é a Racing Essa para mim é demais Essa é a que eu custo Essa é a que eu custo Cano longo Essa aí é um Essa é a GP Race Essa luva aí é demais Essa aqui é um tamanho pequeno Até eu peguei ali rapidamente Mas é um tamanho pequeno Essa é demais Ela tem duplo fecha Fecha no punho Para poder dar Sabe Fechar bastante Segurar Então tem o primeiro fechamento No punho O segundo fechamento Que ele é bem amplo Para poder você colocar Por cima da jaqueta Exatamente Para não dar entrada de água Dentro da jaqueta Ela vem por cima E também a questão da aerodinâmica E você dá mais aerodinâmica Para o vento não ficar entrando Por baixo da jaqueta Então ela tem esse Isso é muito importante Porque é chato Quando você está pilotando E aquele vento fica entrando Entrando na jaqueta E atrapalha demais Essa parte aqui de cima Desse ossinho aqui Ela é resistente Porque se você bater a mão Protege esse osso aqui Do punho As proteções daqui Também anatômicas Em cima dos dedos Essa para mim é espetacular Vira a palma Também aqui reforçado Mesma coisa Só que aqui é mais porradão Um reforço maior Porque essa é uma luva de race Mesma coisa aqui Aqui um grip também Vem para o acelerador Sensível aqui também O dedo também para touch screen Olha que legal gente Então é uma luva Já mais tecnológica ainda Ele tem uma luva de couro Que é urbano dia a dia Uma luva para estrada Para mais robusta Para você resistir mais A vento, chuva Então a Tex tem produto Para todo tipo de proposta Você vai ter produtos da Tex E outra queridinha minha Que é a bota Cadê? Ali ó Caraca bicho Isso aí é demais Quem viaja Isso aqui É o que há de segurança De proteção De conforto para o piloto Eu vesti essa bota É bem alta Deixa eu falar uma coisa Vou dar um relato aqui Eu já quebrei a fíbula Eu estava com uma bota Mas uma bota simples Como essas que eu uso aqui Não uma bota rígida dessa Com proteção Então você tem aqui Mostra aí Você vê que ela é até um pouco resistente Mas a bota é dura É para proteger o seu E eu vou explicar já já o porquê Porque ela não pode Ela não pode permitir a torção do seu torneio Exatamente Porque a torção é que cria a fratura E todos os problemas de um acidente O bico dessa bota aqui É uma coisa É uma pedra esse bico Você pode bater aqui Com toda a força que for E impermeável Ela é impermeável É impermeável Você pode pegar a chuva que for Ela vai resistir Calcanhar também resistente Se você tiver um impacto no calcanhar Isso aqui é rígido Rígido Solado dela Antiderrapante Eu acho essa bota Na minha opinião Um show à parte da Tex Ela é muito boa É um show à parte Posso falar Vou dar agora o meu relato Eu quebrei a fíbula Há 10 anos Quebrei a fíbula E o meu pé foi para trás Porque a fíbula é que mantém o pé Na posição E eu estava fazendo Um ralizinho Com a Cajiva Cajivão Que é uma moto dos anos 90 Gigante, pesada E aí fez um Eu caí Num buraco de areia E caí Tipo Bobeira 60 km por hora Caí Caí da boba Mas fez uma alavanca E fez Quebrou a fíbula Eu tenho 8 parafusos E uma Placa de titânio Se eu tivesse usando essa bota Não teria acontecido isso Jamais 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 Ele segura na sua canela Você vê que ele tem Regulagem E o que eu senti Quando eu vesti essa bota É que ela me dá Segurança até aqui em cima Ela me dá Resistência E a firmeza do pé Que eu preciso Agora Claro que você não vai ter A mobilidade De uma bota Dessa cano curto Você não pode nem comparar Agora Para você fazer uma viagem De moto É Eu acho que é um dos itens Imprescindíveis Para você viajar de moto É uma bota dessa É um investimento Que vai durar anos Uma bota dessa Não se desgasta rápido Isso aqui é durabilidade De um produto desse De 10 30 É isso mesmo É mesmo É acima de 10 anos Você vai comprar um produto Que tem um custo legal Um custo bastante acessível Mas que dura muito mais Do que qualquer sapato Qualquer botinha Até porque você não vai ficar usando Toda hora A não ser que o cara Viaje muito mesmo Isso é uma bota Para você Fazer aquele passeio De final de semana Fazer aquela viagem Para você usar para trabalho Você tem outras opções Menos robustas Isso Mas essa daqui Para viagem Para fim de semana Você fazer um passeio Que você vai pegar Uma estrada para ir para a praia Para ir para o interior Isso aqui te dá muita segurança Na estrada É muito robusta ela Além de ser impermeável Não vai permitir Que seus pés Fiquem molhados E aí fala para a gente Aqui para os inscritos O que é que eu vou levar Para buscar Minha mala acabada Lá em Campinas A Tex fez essa Vamos dizer assim Deu esse presente Para a gente Que é um presente Para a KM É um presente Para você Verdade Para poder você fazer Essa viagem Equipado Adequadamente Para poder você fazer Essa missão Missão é uma bomba É a missão Desarma a bomba Ir uma bomba Vai desarmar a bomba Com acessórios Adequados São mais de 2 mil quilômetros Que eu vou fazer um teste Com o equipamento da Tex E eu vou poder dizer Eu já conheço O equipamento da Tex Cara Que eu já uso há quase 10 anos É isso Mas essa linha 2020 Que é uma linha nova Eu vou testar mesmo Você vai ter a chance De dizer assim Pô Peguei vento Peguei chuva Peguei frio Peguei sol E a jaqueta se comportou Desse jeito Eu gosto muito disso Você sabe que Eu falo de equipamentos Aqui na loja E eu gosto muito Quando eu estou falando De equipamentos Que eu uso O pessoal até que assiste Os vídeos sabe Eu pego meu capacete Esse aqui é o meu Sim Pilotei a 200 por hora Com ele E ele ficou desse jeito Eu acho Essa experiência De dizer Um produto que você usou É muito legal É muito melhor Do que você pegar As especificações técnicas E só citar elas É bom quando você usou Na estrada Isso aqui funciona bem Esse botão aqui Abrir Aí eu falo mesmo Eu falo E o legal Eu também Eu não detesto Ficar tentando Contornar Inconveniente De um produto Acho que você tem que dizer mesmo Posso falar uma coisa Que eu já vi Que eu já percebi Que a Tex melhorou Muito Eu tenho a Kraken Que eu amo Você sabe que eu tenho Até hoje a Kraken Inclusive uma das melhores Jaquetas que eu tive E ainda tenho Mas a Tex Naquela época Ela fez E era moda Nas empresas Que faziam jaqueta Usar um Um emborrachado aqui E não valia nada Cara O emborrachado Porque soltava Descolava E ficava balançando Olha a evolução Menos é mais Isso E ela tem Ainda tem a regulagem Para você Exatamente Abrir mais Menos é mais O zíperzinho Para poder você Na hora que vestir Você abrir o zíper E a prova d'água Você vê que o zíper também O zíper fechadinho Bem Isso aqui é refino Isso aqui é coisa que O pessoal está investindo mesmo E aí a gente vai Dar esse presente Que a Tex A gente vai repassar Para você Com todo o prazer do mundo E aí Então Chico Aí a jaqueta Que chegou Direto da Tex Para a gente Presentear você Te ajudar aí Nessa missão Para você ir bem equipado Jaqueta Defender Cara Que a gente já falou Sobre ela aqui Sim E eu adoro Esse design da Defender Eu acho lindo Isso aqui Sombreira Eu acho lindo Esse estilo meio militar Militar Exatamente Cara E você vai poder testar ela O pessoal tem muito interesse O pessoal tem muito interesse de saber A qualidade do produto Em viagem Porque a gente Usando um produto desse Em viagem A gente vai ter uma noção Como o Victor falou No frio Na chuva No calor Então são 2 mil quilômetros Que eu vou lá Para São Paulo Eu vou voltar Para Salvador de Campinas Então são 2 Mais de 2 mil quilômetros Que eu vou fazer Usando essa jaqueta E eu vou poder Dar uma avaliação legal Muito obrigado A toda a equipe Tex Vocês sabem Que eu gosto muito de vocês Obrigado pela parceria Obrigado pela parceria Aqui com a KM Obrigado KM Vitão Kari Um beijo Galera Fiquem atentos Vocês sabem que aqui O jogo é aberto Eu falo a verdade Para vocês E vamos testar Vamos para a estrada Vamos para a estrada É onde ela tem que Funcionar na estrada Então obrigado Pessoal da Tex Eu acho que eu vou levar Aquela bota ali Eu acho que eu vou levar Aquela bota ali Ali é top Então eu vou levar Essa bota também Eu não vou resistir Então vamos fazer o seguinte Pessoal da Tex Está me dando A jaqueta para testar Mas eu vou levar Essa aqui Eu faço questão De levar a bota Porque não só Eu vou avaliar A jaqueta Mas eu vou avaliar Essa bota também E eu acho que vai ser legal Para os inscritos Para a galera Comprar aqui Com desconto Mas olha Seguinte É desconto à vista Ou parcelado Sem juros Parcelado até 10 vezes Sem juros Então escolhe uma coisa ou outra Pessoal obrigado Victor obrigado E aqui é o meu tamanho 45 Jaqueta é 7x7 É É grandão 7x7 Aí para quem é do tamanho Do tio Chico Está aí Jaqueta gigantesca Você que é do meu tamanho Gente eu sou grande Não é que eu sou gordão Não é que eu sou grande mesmo E o sapato Eu sou largo E o sapato é só 45 Luva É sei lá Nem lembro como foi que Viu a luva Sei lá se foi 2x Ou 3x Foi gigantesca E até que tem esse tamanho Para pessoas gigantescas como eu Então é isso aí Beijão pessoal da Tex Muito obrigado Karine Motoshop Minha parceira Tex minha parceira de sempre também Valeu Victor Valeu Chico Boa viagem Valeu Vou voltar aí Valeu pessoal